Neste vídeo vamos falar sobre inventários e, muito concretamente, as imparidades em inventários. Quero, antes de tudo, começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certeforma Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso. Sou contabilista certificado, economista e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. A matéria que nós vamos abordar é uma matéria de contabilidade financeira. E também vamos fazer uma breve abordagem a questões fiscais relacionadas com esta mesma matéria. Contabilidade e fiscalidade são matérias que desenvolvemos nos cursos práticos e nos cursos de especialização da Certeforma Escola de Formação Prática. Para ter acesso a toda a oferta formativa da Certeforma, pode consultar o site da Certeforma. Em certeforma.pt e learning e live streaming, terá acesso a todos os cursos que atualmente disponibilizamos. São 35 cursos que atualmente estão disponíveis em e-learning. Uma plataforma 24 horas por dia disponível, 7 dias por semana. Pode iniciar o seu percurso formativo logo após a sua inscrição. E o live streaming, através de cursos com data marcada. Mas, formação com sessões síncronas, em tempo real. O que significa que pode fazer os cursos a partir de qualquer parte do mundo. No site da Certeforma, em certeforma.pt, pode então consultar a oferta formativa que atualmente disponibilizamos. Vamos falar então sobre as imparidades em inventários. Mas, antes de tudo, o conceito de imparidade. O que é uma imparidade? Está relacionado com os ativos e os ativos podem entrar em imparidade. Em termos gerais, estamos perante imparidades quando o valor real de um ativo é inferior ao valor que está registado na contabilidade da empresa. E, para responder a essa diminuição do valor real do bem, será necessário reconhecer na contabilidade as chamadas perdas por imparidade. As perdas por imparidade podem ser provocadas por fatores internos ou por fatores externos à empresa, que indiciam que indiciam que um determinado ativo já perdeu ou irá perder o seu valor. Mas, em que circunstâncias esta definição pode aplicar-se, por exemplo, aos inventários? Por exemplo, às mercadorias de uma empresa. Imparidades em inventários. Ora, no que diz respeito aos inventários, nós temos imparidade quando o valor real do ativo é inferior ao valor pelo qual esse ativo está registado na contabilidade. E, no caso concreto dos inventários, nós temos a norma de contabilidade 18, que é a norma dos inventários. E o seu parágrafo 6, ele diz-nos que o valor realizável líquido é o preço de venda estimado no decurso ordinário da atividade empresarial. E, segundo o parágrafo 9 desta norma, os inventários, eles devem ser mensurados pelo custo ou valor realizável líquido dos dois o mais baixo. Ou seja, o preço de aquisição, o valor realizável líquido, o valor pelo qual nós podemos, neste momento, vender aquele inventário, temos que ver qual é o mais baixo dos dois. A razão ou as razões que levam a que o custo do inventário deva ser reduzido para o seu valor realizável líquido, ou seja, uma perda de valor dos inventários, prendem-se com as alterações de valor por estarem danificados, total ou parcialmente obsoletos, ou pelos preços de venda terem diminuído. Isto é o que nos diz o parágrafo 28 da norma de contabilidade 18. Vamos dar um exemplo. Vamos considerar que, em 31 de dezembro de 2021, a empresa XYZ-SA possuía 100 mil unidades da mercadoria K35, ao custo unitário de 11 euros. Este é o custo 11 euros vezes 100 mil unidades. E, através de um teste de imparidade, obtivemos a informação, de forma fiável, que o valor realizável líquido da mercadoria, ou seja, com base no preço de venda estimado, é apenas 10 euros. Então, nós temos um preço de venda estimado inferior ao custo deste inventário. E isso é razão para uma perda por imparidade. A perda por imparidade é dada pela diferença do custo, a quantia escriturada, menos o tal valor realizável líquido. O ajustamento ou a perda por imparidade resulta, o custo, 11 euros vezes 100 mil unidades. O valor de venda estimado, apenas 10 euros vezes 100 mil unidades. Há aqui uma diminuição de 100 mil euros. Como é que se faz o reconhecimento na contabilidade de uma perda por imparidade? Quando é preciso reconhecer uma perda por imparidade, no caso concreto dos inventários, nós vamos debitar uma conta de gastos e creditar uma conta que está dentro das mercadorias e que se denomina perdas por imparidade acumuladas. É fácil. No plano de contas, nós temos a conta de gastos e a conta do balanço. No que diz respeito ao balanço, estamos na classe 3, inventários, e dentro da conta 32 mercadorias, nós temos a conta 329, perdas por imparidade acumuladas. Esta é a conta que vai reduzir o valor destas mercadorias e, portanto, é uma conta que vai ser creditada. Já no que diz respeito aos gastos, e trata-se da classe 6, nós temos dentro daquilo que são as perdas por imparidade, dentro da conta 65, as imparidades em inventários, que será a 65,2. Então, nós temos de debitar a 65,2 e temos de creditar a 329, perdas por imparidade acumuladas, por valor de 100 mil euros no caso concreto, que é a diferença entre o custo e o valor realizável líquido, ou também o chamado preço de venda estimado. É que nós estamos a estimar vender estas mercadorias por um valor inferior àquele pelo qual as compramos. Então, esta diferença traduz-se na tal perda por imparidade, que é assim reconhecida. Ao ser reconhecida esta perda por imparidade, ela vai ser refletida na demonstração dos resultados, porque se trata de um gasto, e as imparidades, elas refletem-se na demonstração dos resultados da empresa, imparidade de inventários, no âmbito de uma perda, e ao refletir-se na demonstração dos resultados, e considerando uma perda, vai provocar uma diminuição do resultado da empresa. E esta diminuição também é refletida no balanço, porque no balanço temos o elemento elo comum entre o balanço e a demonstração dos resultados, que é o próprio resultado líquido, que é espelhado no próprio balanço, e ao diminuir, vai diminuir a situação líquida da empresa. E também o próprio ativo da empresa, porque em ativo corrente, inventários, virá agora deduzido desta perda por imparidade, que foi reconhecida, e que é espelhada através da conta 329. Um segundo exemplo. A Sociedade B, limitada, adquiriu, em 2021, uma mercadoria por 50 mil euros. E no mês de dezembro, o sujeito passivo efetuou vendas de mercadorias idênticas em condições normais de mercado, pelo preço de 49 mil e 500 euros, suportando custos de venda de 500 euros. Em 31 de dezembro, considerou que, presumivelmente, o preço de venda dessa mercadoria seria de 48 mil e 500 euros, e que os custos estimados necessários de acabamento e venda seriam de 500 euros. E, em termos contabilísticos, ele decidiu que iria reconhecer uma perda por imparidade por 2 mil euros. Na altura, fez este lançamento, aquele que acabei de referir, ou seja, debitou a conta 652 e creditou a conta 329. A conta 652 reflete-se na demonstração dos resultados da empresa, através de imparidades no âmbito dos inventários, provocou uma redução do resultado em 2 mil euros, e refletiu-se também no balanço, através de provocar esta diminuição no resultado próprio, o capital próprio da empresa pela via da diminuição do resultado líquido do período diminuiu, e diminuiu o próprio ativo da empresa, porque os inventários vieram subtraídos, deduzidos destes 2 mil euros da imparidade em inventários. Mas será que, em termos fiscais, isto é aceite? É que, em termos fiscais, o artigo 28 do código do IRC, o artigo 28 nº 2, e por força também do disposto no artigo 26 nº 4 do mesmo código, só é aceite um gasto de 1.000 euros, que é a diferença entre os 50.000 euros, que é o valor pelo qual a mercadoria tinha sido comprada, e o valor de 49.000 euros, que são os 49.500, e os custos de venda que são suportados. Portanto, a diferença entre o custo de aquisição e o preço de venda, mais considerando a dedução dos custos de venda de 500 euros, 50.000 menos 49.000, porque estes 49.500, nós temos a possibilidade de usir os 500 euros de custos suportados com a venda, 50.000 menos 49.000, dá apenas 1.000 euros, e é apenas esta diferença que é aceite, em termos fiscais, quando nós contabilizamos 2.000 euros. Então, em termos fiscais, como nós excedemos o limite fiscal, teremos de fazer uma correção fiscal, e essas correções fazem-se no modelo 22, muito concretamente, no quadro 7 da declaração modelo 22, no campo 718, onde temos perdas por imparidade em inventários, além dos limites legais. nós contabilizamos 2.000 euros, só é aceite 1.000 euros, portanto, nós excedemos em 1.000 euros o limite, e temos de o considerar como um ajustamento fiscal a crescer na declaração modelo 22, estando a formar assim o lucro tributável da empresa. Muito obrigado por ter assistido este vídeo, até uma próxima oportunidade, até breve.